Nesse vídeo, a Kissy Missy precisa de ajuda no Pop Playtime 4 Nossa galera, será que o Protótipo 1006 é mesmo o culpado? Porque galera, bem aqui, vamos dar de cara com o Protótipo 1006 E o player vai ter que escapar Então galera, depois disso, será que o Protótipo 1006 vai atrás da Kissy Missy no Pop Playtime 4? Se isso acontecer galera, vamos ter que ajudar a Kissy Missy Porque a Kissy Missy vai aparecer aqui galera, e ela está presa Será que o Protótipo 1006 prendeu a Kissy Missy aqui dentro? Eu acho que sim galera, então vamos ajudar a Kissy Missy a escapar dessa prisão Mas se você pensa que é só isso galera, espera até chegar nessa parte Onde o Pop Bear Hug vai tentar nos destruir E uma coisa muito legal que vamos encontrar nesse vídeo galera Vai ser a nova mão do player A nova mão que dá um super soco na parede Olha a nova mão do super soco do player Essa nova mão vai ser muito útil Porque galera, vamos usar essa nova mão do super soco no Protótipo 1006 E aí vamos conseguir salvar a Kissy Missy das garras do Protótipo 1006 no Pop Playtime Então vamos lá, porque tudo isso veremos a partir de agora E é aqui onde tudo começa, olha só galera, o player está ali dentro de uma cela Parece, é muito parecido com a prisão que a Kissy Missy vai estar Olha galera, vocês estão vendo aí velho, essa mão aí já é a do super soco Ele conseguiu sair velho, só dando um soco na parede Eita O que mano, o que foi que passou ali Eita Galera, é o Protótipo, é o Protótipo Olha só ele Eita doido O que mano Galera Mano, o Protótipo 1006 já apareceu bem ali E deu pra perceber galera Olha só Olha ali, ali atrás Mano, ele está querendo passar ali pela cela Pela cela, maluco Vai entrar aí Olha Olha aí galera Olha só Olha galera, vocês estão vendo aí A Kissy Missy está presa ali dentro daquela cela E o Protótipo 1006, mano Ele apareceu logo ali no começo Ou seja Foi o Protótipo 1006 Que trancou a Kissy Missy aí dentro mesmo Eita doido Galera, se você gosta da Kissy Missy E quer ajudar ela Deixa o like agora no vídeo Comenta Três emojis de coração Pra Kissy Missy conseguir escapar, velho Eita, olha só Ela precisa de ajuda mesmo, mano Coitada, velho Ela está ali dentro Ela está presa mesmo, ó Ainda bem, velho Que o Player tem essa 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 mão aí, ó Que dá um soco Ele voltou Ok, o Protótipo 1006 é morto Ok Passou ali Ah, mano Ainda bem que tem aquela Aquele botão ali que dá o pulo Vai entrar dentro da tubulação Ok Olha, ele vai passar aí embaixo Mano, o Bob Bear Hick Está passando ali direto, velho Eu acho que ele está junto com o Protótipo, galera E ele vai pegar o Player, hein Olha, ele está dentro da ventilação Passou ali embaixo E eu não sei se vocês notaram Ele está segurando a Pop Ó Caiu Ok Aí chegou nessa sala, né Cuidado Está tudo escuro, olha Ó, ó, ó Ó, ó A Pop está presa ali também, galera A Pop Ó, ela pediu socorro Ela pediu socorro Ó, o Player tem que ajudar ela Será que esse Miss também está presa ali, hein Será, hein, galera Obrigado Vamos para a próxima sala Boa sorte Ela falou boa sorte pra ele Pode ser, mano Que o O Bob Bear Hick apareça aí de novo Eita, doido Malucu Velho Eu levei um susto, mano Olha só Ó, Pop Galera Eu levei um susto ali, mano Deixa eu colocar aqui, galera Pra vocês verem, ó Ó, presta atenção, mano Porque naquela hora ali Eu levei um jumpscare Eu levei um susto E você vai levar agora Vou ficar até calado Viu? Apareceu duas vezes, velho Ele coloca a mão Ó, o Player vai escapar Aí a Pop aparece, né A Pop Galera, o nome desse canal Que eu tô assistindo o vídeo aqui com vocês É Chutlipop Vou deixar o link aqui na descrição Caso você queira assistir Sem eu estar falando por cima, beleza? Aí, ó O link tá aqui na descrição A Pop Eu não sei porquê Eu não consigo entender, galera Que nessas fan-mates A Pop Sempre ela sai Por outro caminho Por que que ela não vai junto com o Player? A não ser, né Que tem algumas partes Que ela vai pela tubulação Pra conseguir abrir a porta pra ele, né Mas olha só, galera, ó O Player tá com aquela mão ali de novo E ele vai pegar agora A mão do super soco Vai ser essa mão aí, velho Que vai dar um soco no protótipo Pode ter certeza Olha só A mão do super soco Ó, apareceu aí, ó Strike Hand Vai colocar no Grab Pack do Player, né Swap Your Hand Ó, tá aí atrás Abriu Tá aí ela Agora sim, galera Vamos se preparar, mano Eu quero ver todo mundo falando super soco Vai, Player Só, galera, que pra isso ele tem que Ele tem que energizar essa mão, velho Ela só funciona depois que você, ó Pega a energia Aí, mano É só soco na parede, maluco O Protótipo 1006 vai levar um soco Dessa mão aí do Player Ó Toma Uf Aí quebra a parede, ó Vai energizar Ó, energia Agora sim, ó Super soco Vai Super soco Toma Viu, galera? Consegue quebrar a parede Ele vai usar essa mão aí, velho Pra bater em alguns monstros Que vai aparecer agora Ó, energizou de novo Beleza Ó, tem outra parede Passou Super soco Super soco Toma Quebrou a parede Isso É isso aí, galera Super soco, mano Ó, energizou Super soco Super soco Toma Quebrou a parede de novo Essa mão é legal, maluco Essa mão é muito boa Quem gostou dessa mão aí, galera Deixa o like no vídeo Olha só Vai vir a Poppy de novo Ó, ela falou do Bobby Bear Hug Ó, ela falou do Bobby Bear Hug Ela falou, galera Do Bobby Bear Hug E ele quer destruir o player A Poppy ali, ó Então bora lá Eu quero encontrar de novo A Kissy Miss, velho Com o protótipo Mil e seis Eu quero encontrar mais uma vez Ó, tem uma parede ali na frente É o super soco Energiza A Poppy tava ali, ó Ok Certo, Poppy Ó, vai aumentar a dificuldade Boa sorte As dificuldades vão aumentar A partir de agora Super soco Vai Super soco Eita Ó, o Bobby Vai, deu o player Não, não, não Eita, o Bobby tá vindo atrás Mete o pé, então Mete o pé Vai Mano, dá um super soco nele, player Vai Vai, vai, vai Escapa Escapou Escapou Conseguiu Conseguiu subir lá pra cima Galera O Bobby Bear Hunk apareceu Bem ali, velho Ainda bem que aquela parede se fechou E ele não conseguiu passar Chegou na sala Super soco Super soco de novo Super soco de novo, maluco Vai, player Super soco Super soco Ó, agora Bom Ó, não O Bobby Bear Hunk apareceu E agora Toma Não Galera Eu falei pra vocês, mano Que o player dá um super soco em alguém Pois é Ele deu um super soco Ali no Bobby Bear Hunk, velho Eu quero ver até isso de novo Vamos ver de novo em um super soco Todo mundo, galera Se prepara pra falar Super soco Quando o Bobby Bear Hunk aparecer Olha É agora Toma, apareceu Agora sim Super soco Toma Isso Beleza Galera Galera Quem falou super soco Deixa o like no vídeo E comenta eu Comenta eu Pra eu saber Que você ajudou A dar um socaço nele Beleza Ok Ó Será que você não foi Não foi não, mano Ele não foi destruído O Bobby Bear Hunk apareceu aí Cadê a KCM Você prendeu ela também? Uhá Eita Eita Pega, doido Eita, galera Eu acho que ele não escapou não, hein Depois dessa Galera Eu acho que ele não escapou, mano Depois dessa aí, ó A parede Fechou ele ali, velho E ele foi de F Vocês viram, galera Que o protótipo Tava ali perto Da Kiss Missy Então foi ele que prendeu Ela mesmo, velho E no próximo vídeo Vamos continuar Essa fã-made aqui, ó Do canal Chutlipop, galera Muito legal Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações Porque amanhã tem vídeo novo pra vocês Vou deixar dois vídeos aparecendo aqui embaixo, ó Clica, galera Em algum deles aí, ó Porque tá muito legal Você vai gostar, tá certo? Amanhã eu volto Bate aqui na minha mão Valeu e fui Tchau, tchau Obrigado.